Fala meus amigos aqui do canal Edson Trabach, tudo bem gente? Gente, eu fico me vendo assim, olhando e os comentários que a gente recebe nos vídeos e pra ser sincero a você, desanima bastante, tá gente? Desanima bastante por quê? Porque são pessoas essas que vêm no canal da gente pra tentar denegrir a imagem da gente A gente sabe que esse tipo de pessoa que faz esse tipo de serviço, de comentários são pessoas que querem ver o seu mal, que querem ver ali a sua ruína, que querem ver você parar é porque ninguém joga pedra em árvore que está sem fruto se você vê ali uma mangueira, você vai tacar pedra nela somente na época que ela tiver fruto se ela não tiver fruto, você não vai tacar pedra nela e a não ser que você taca uma pedra nela pra tirar uma bola que tá agarrada dela resumindo, ela tem alguma coisa pra ser derrubada e as pessoas ficam vindo no canal da gente, do ExtraBac, principalmente no meu canal ExtraBac 1, o oficial temos também o canal ExtraBac 2, entre outros canais, que o link tá tudo na descrição do vídeo como você sabe, a gente vem tentando ajudar as pessoas a voltar os receptores seres humanos esses que não querem colocar o código, porque ninguém é obrigado, gente uma coisa que eu venho falando sempre aqui, ninguém é obrigado a estar colocando o código da 2SAT ninguém é obrigado a comprar o CS, ninguém é obrigado a colocar código, ninguém é obrigado a comprar aparelho novo todas as pessoas fazem o que querem dos seus receptores fazem o que querem, não importa o que querem fazer, mas fazem o que querem então infelizmente, muitas pessoas estão deixando de desejar, algumas pessoas a gente sabe que são esse tipo de pessoas que vêm de outros canais pessoas que vendem código, né pessoas que lucram com o código e vêm no canal da gente pra tentar desanimar a gente, denegrar a imagem da gente bom, eu vi vários comentários aí e um deles a gente fica mais na cabeça, né comentários esse é o seguinte eu vi um ah, não compre código, não compre CS, esse é o trabalho que é um pilantra fala pra não comprar o código, mas, né não, eu sou um tipo de pessoa transparente pra vocês eu sempre falo, CS compra quem quer, código compra quem quer eu sou contra o código, por que que eu sou contra o código? porque simplesmente a marca, ela está fazendo uma sacanagem com as pessoas ou a marca pensa, ou a marca pensa que ela vai lançar ali um código, né o código e vai ser a salvação da pátria não vai ter ataques, a Anatel não vai tentar derrubar as operadoras e emissoras não vão tentar derrubar elas acham que elas vão ser infalíveis, né por que que eu te falo isso aí? porque simplesmente elas tiraram a opção da pessoa com a com CS porque o CS é somente uma salvação a pessoa com a com CS, ela vai conseguir respirar melhor por um tempo né juntar um dinheiro e comprar um outro aparelho novo que é o que eu indico sempre nos meus vídeos certo? por isso mesmo que eu fiz uma promoção de 50 reais 50 reais, gente e tem pessoas que vêm aqui me chamar de pilantra me chamar de um monte de nome, um monte de nome nenhum fala que não compensa ah, e tem pessoas que falam assim ah, é melhor você dar dinheiro pra marca do que dar dinheiro pro Edson né, eu vi esse tipo de comentário eu fico imaginando, poxa a gente trabalha no dia a dia tá na luta, todos os dias todo mundo tá vendo que a gente é trabalhador que a gente é honesto que a gente parte pra cima certo? e uns tempos atrás eu tentei colocar um QR Code pra mim receber doação de 1 real de 50 centavos e não tive sucesso de forma nenhuma tentei fazer algumas rifas também não tive sucesso de forma nenhuma eu fiz a rifa de um de um do Osat Nect UHD, né aquele Android que tem um visualzinho e tal coloridinho eu fiz uma rifa dele né e você tem ideia o que eu ganhei na rifa não se pagou nem o receptor e ainda eu paguei o frete pro cara ainda pra enviar pro cara mas por que que eu faço assim? porque simplesmente a gente tem que ser honesto tem que ter palavras tem que ser honesto comecei com outro sorteio né com outra rifa de 500 reais no primeiro prêmio e no segundo prêmio seria um receptor K50, né eu tive que parar com a rifa quem comprou a rifa foi 3 pessoas já falei em vários vídeos meus aqui se essas 3 pessoas que comprou essa rifa minha entram em contato comigo se quiser o dinheiro de volta eu vou devolver o dinheiro de volta porque eu não vou mais continuar com a rifa porque simplesmente não dá aí o que eu pensei bom em vez de eu estar pedindo dinheiro pedindo doação né no canal e doação também é uma coisa que a pessoa faz se quiser o que eu pensei pensei em começar eu não vendia tá gente eu tinha um painel como você me falava somente pra mim eu não sou fanático em CS se tiver uma forma de eu te ensinar a você usar o seu receptor sem você colocar servidor privado eu ensino ao contrário de pessoas que são fanáticas em CS elas não ensinam as pessoas que vendem CS mesmo aquelas que vendem CS mesmo elas elas vendem CS até para os aparelhos novos né lançamento a gente ensina a configurar até neles pelo outro lado eu se tiver uma chance uma oportunidade da pessoa utilizar o receptor dela sem pagar nenhum centavo eu vou fazer e vou ensinar mas existe pessoas que perderam muitos receptores da 2Side principalmente vou dar exemplo aqui do Wave o Wave foi um receptor que muitos usuários perderam eles mas perderam sim parcialmente mas tiveram que regravar e pronto nesse exato momento eu estou no meio da rua estou indo trabalhar atender fazer um atendimento ali no 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 bairro Colômbia e conversando com os clientes atendendo né porque tem bastante clientes tem mais de 300 mensagens para me responder ainda e conversando com os clientes e os inscritos também eu não respondo somente as pessoas quem me conhece sabe o que eu estou falando eu não respondo somente as pessoas que querem comprar CS eu respondo todo mundo eu dou suporte aqui até para pessoas que compram CS com outro com outro anual com outra pessoa né e só que essa pessoa que vende anual se não me engano vende 40 reais não dá suporte as pessoas vêm para mim me perguntar como é que faz para instalar no aparelho delas que elas não sabem eu vou lá ensino oriento ajudo da melhor forma possível que eu puder esclarecer eu esclareço a pessoa porém mesmo assim tem pessoas que vem no canal da gente dizendo que a gente é pilantra que a gente é ladrão está roubando eles bom eu tive essa ideia gente me desculpe se estou errado mas eu tive essa ideia de todo meu coração dá até vontade de de parar com tudo né mas não para não para não porque Deus é maior né eu tive essa ideia de fazer o servidor privado por quê? porque simplesmente é uma forma de eu ganhar o meu dinheiro de eu trabalhar e ganhar o meu dinheiro também dar uma acrescentada na renda né mas tem pessoas que é maldosas que vem no canal da gente somente para arrebentar a gente para denegrir mais da gente eu fico revoltado com isso revoltado mas fazer o que? bola para frente vou continuar vou continuar vendendo o meu CS vou continuar com o meu canal no Youtube vou continuar orientando vocês se essas aí são jogadas de marcas se são jogadas de empresas até mesmo de pessoas que vendem o CS porque está vendo que o canal está crescendo está crescendo cada vez mais está com 27 mil inscritos passando para 28 mil já né para tentar me parar tentar parar parar o canal porque simplesmente se eu continuar crescendo eu vou atrapalhar eles incomodar eles mais ainda então por isso que eles ficam dessa forma me atacando atacando o meu serviço atacando o meu produto e não ataca tem canal aqui que vende só código saiu novas atualizações para os modelos ressuscita o seu aparelho não é atualização para o modelo é uma transformação para o aparelho que você vai comprar um código da pessoa do Prime Vision e você vai colocar no aparelho é transformação certo mas mesmo assim tem pessoas que querem derrubar a gente de qualquer maneira agora eu queria saber porque o que ganho com isso em vez de ficar no seu cantinho cada um faz a sua parte quem vende código vende código quem vende CS vende CS quem dá suporte dá suporte ah e lembrando suporte eu não cobro nada pelo suporte não gente não cobro nada a pessoa me pergunta eu oriento eu ajudo eu tiro meu tempo eu faço até chamada de vida às vezes mas eu estou aqui sempre à disposição e não cobro nada então tem pessoas que ficam denegrando a minha imagem tentando me menosprezar fazer eu parar eu vejo dessa forma para tentar fazer eu parar mas não vai conseguir não vai conseguir porque primeiramente eu tenho um Deus Deus comigo Deus forte Deus poderoso Deus que faz tudo que abre as portas que ninguém que ninguém fecha e ele fecha as portas também que ninguém abre certo então se tem pessoas tentando me parar vou dar um recado a vocês podem desistir que eu não vou parar o que eu tiver que fazer para levar para romper com a mentira de vocês de servidores eu vou continuar a não ser que eu passar na rua alguém me dar um tiro e me matar mas do contrário eu vou continuar com o meu trabalho sim pela permissão de Deus vou continuar crescendo no canal porque Deus quer não é porque você quer e porque Deus quer e Deus coloca pessoas boas do meu lado pessoas boas essas que me ajudam que me acolhem e eu fico imaginando também pessoas essas que não querem às vezes colocar o código da Doosat mas não ouviu a gente não ouviu a gente quis aproveitar até o último segundo do serviço que eles estavam dando gratuito até o último segundo e perderam o aparelho saiu-se a atualização online essa atualização online foi feita principalmente no modelo Wave e assim a pessoa perdeu o receptor dela quem tem um tuning up não perdeu porque eu fiz um vídeo ensinando você a configurar o tuning up 911 também não perdeu porque eu extra back já consegui fazer recovery nele mesmo com a atualização 174 mas o Wave não teve como ainda estamos na luta estamos no objetivo mas vamos que vamos beleza o que eu peço a todos vocês todos os inscritos do canal que permaneçam firme com a gente que vamos que vamos para cima que vamos a luta vamos batalhar e o que vocês puderem fazer pelo canal para estar divulgando o meu canal eu agradeço e muito e muito obrigado a todos vocês de coração até o próximo vídeo e lembrar aqui gente vou dar um alô aqui especialmente para uma pessoa aqui de Colatina José Bruno de Colatina eu fui na loja ontem numa loja de material fermentas que é a casa dos parafusos aqui em Colatina casa dos parafusos dos parafusos aqui em Colatina uma loja muito boa atendimento muito bom então de parabéns mesmo atendimento desse top se você mora em Colatina se você está passando por Colatina quer comprar com a ferramenta vai na casa dos parafusos em Colatina não estou ganhando nada com isso estou falando para você porque o atendimento deles é bom certo e ele me falou que o pai dele me assiste um grande abraço ao meu amigo José Bruno aqui de Colatina meu querido um grande abraço a você e continuaremos firmes até o fim da batalha tamo junto e show